Eu vejo escombros no chão, vejo pedaços de mim Pai, me ajude a reconstruir Tão conformado eu fui quando me vi entre a dor e o mal consumindo o meu coração Esses escombros eu vou remover até meu alicerce encontrar E esse quadro eu vou reverter, por os caídos irei restaurar Reconstruir meus muros, erguer os meus sonhos Dizendo, Senhor, tudo posso vencer Buscar a força em Deus e ouvir de sua voz Dizendo, não dê, mas apenas confia Eu vejo escombros no chão, vejo pedaços de mim Pai, me ajude a reconstruir Tão conformado eu fui quando me vi entre a dor e o mal consumindo o meu coração Esses escombros eu vou remover até meu alicerce encontrar E esse quadro eu vou reverter, por os caídos irei restaurar Reconstruir meus muros, erguer os meus sonhos Dizendo, Senhor, tudo posso vencer Buscar a força em Deus e ouvir de sua voz Dizendo, não dê, mas apenas Reconstruir meus muros, erguer os meus sonhos Dizendo, Senhor, tudo posso vencer Buscar a força em Deus e ouvir de sua voz Dizendo, não dê, mas apenas confia É em mim É em mim A Ele é a glória Você sabia que esse exercício chama-se dicção? Bem, com esse exercício você vai aprender a pronunciar bem as palavras enquanto você canta Se você quer aprender a cantar de forma certa E quer ter um ministério completo, baseado, conhecedor da palavra de Deus E ministrar com graça e unção Vem para a escola online para a doradora aprender a cantar E ainda ser um ministro de louvor com graça e vocacionado por Deus Então, clique em saber mais e vem ainda agora Tchau 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 Tchau